Ah, moleque, vambora! Beleza, tô aqui com o meu carro, Duke! Se você gosta desse carro, não se esque... Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo E se inscrever no canal, porque esse carro é bolado Esse carro é animal Uau! Rimei, bro! Eita, eita, cara! Beleza, chegando aqui no clube proibido para menores Que legal, que legal! Uh, olha lá, ok, aqui tem uma vaga Aqui, ok, ok, ok! Para, fica aí, Duke! Pronto! Legal, legal! Não sei o que eu tô fazendo com essa arma Ai, ai, que maneiro! Eu adoro fazer coisas proibidas! É, ok! Vou entrar aqui dentro, porque faz um tempão que eu não entro Galera, antes do vídeo começar, eu peço pra vocês deixarem-se Like, inscreverem-se no canal, ativarem o sininho Compartilharem esse vídeo pros seus amigos, beleza? E é isso, pessoal! Vamos conferir o que o Pennywise vai fazer Não se esqueça de conferir o Discord Também o Discord é o primeiro link aí dos comentários fixados, beleza? Então é isso! Um abraço e vamos ver o que o Pennywise vai fazer Ai, caraca! Assim que eu gosto! No estilo patrão! Bem no clube! Fala, rapaziada! Fala aí, Pennywise! Beleza? Beleza, gel! E aí, cadê as moças? Lá, 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 lá! Olha só! Que que é isso? Pennywise tá aprontando de novo! Olha! Ele foi aprontar o de clube proibido? Ai, eu quero saber que que é isso! Que essa... Tá me indicada nessa rua! Tá infestando! O que que tá acontecendo? O prefeito tá fazendo nada nesse lugar! O prefeito tem que fazer alguma coisa pra eliminar esse povo daqui! Moço, sai daqui, moço! Sai daqui! Ai, 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 sai daqui, bebê desgranhento! Oh, tá me tirando! Tá me tirando! Tá aqui de bom brincando com o meu novo amiguinho aqui, ó! Eu tô tentando andar, mas não consigo! Eu tô tentando andar pra frente, mas não consigo com essa barraca! Ai, ui! Ai, 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 ui! Você é muito louco, cara! Ai, ai, ui! Bom, então se for assim, melhor eu sair daqui! Quero ver o que é que aquele palhaço do mal tá aprofundando aquele clube do mal! Quero ver! Bom, tô muito curioso! Se embora, moleque! Ei, que bosta, cara! Toma! Por que que não tem nada aqui? Toma! 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 Pênio, mais! É o quê? É o quê que você tá fazendo aqui nesse lugar? Tá daqui, Josh, que eu tô bolado! Não tem nada aqui! Ei, o que é que eu tô fazendo aqui, George? Tu não pode ficar aqui não, George! Por que que eu não posso ficar aqui? Por que não? Você tá matando todo mundo! Sai daqui, George! Eu não vou sair daqui! Eu vou ficar! Não pode ficar aqui, George! Vai ser de menor! Isso aqui é um clube proibido! Tá ligado! Então vai! Quer treta comigo? A gente vai lá fora tratar! Vem cá! Tu não pode ficar aí dentro não, George! Vem logo aqui! Vem cá! Tu não pode ficar aí dentro, George! É proibido para menores! Eu não estou entendendo nada! Eu queria entender o que é muito bom! Olha isso, George! Se liga! Olha lá! Vai tirar no cachorro! Oh! Oh! Oh, George! Oh, cachorro! Vai te pegar! Pega, pega, cachorro! Pega, pega! Toma, cachorro! Toma! George! Toma! Tu não tá ligado, rapaz! Olha, minha arma é nova! Minha arma é nova! O que que ela faz, ó? Não pode ser pra mim, não! Calma aí! Ué, ué! Ué! Olha só! Calma! Oh! O que que é isso? Meu carro! Que maneiro! Eu posso botar aí! Quero dirigir! Ele sumiu! Eu posso botar tudo o que eu quiser! Em qualquer lugar! Ó! Vou botar essa placa ali no céu! Que maneiro! Ah! Que top! É! Maneiro, maneiro, maneiro! O que que é isso aqui? George! Uhul! O que que foi? Mas agora eu tô bolado com você, George! Por causa daquela história da Peach! Toma, George! Turista! Toma! Toma! Qual foi, George? Quem tu fez aquilo com a Peach? Toma! Ela era minha! Você tava roubando ela de mim! Au! Mentira! Mentirosa! Mentira! Você que tá falando que tá na minha cola! Não deixa eu namorar nenhuma garotinha! Você não deixa! Ai, eu tô... Claro que não, George! Não tem nada a ver você! Você é uma criança, um bebezinho escroto! Ai, que raiva! Vem cá, George! Vem cá, George! Eu tô se escutando um barulho estranho! Você também não tá? Que barulho estranho é esse? Que barulho estranho é esse? O que que tá acontecendo, George? É o quê? Ah, sei lá! Parece que tem alguma coisa estranha acontecendo na cidade! Toma, George! Toma! Olha o Mr. Wise! Toma! Aonde? O quê? Não tá vendo nada, não? Toma! Ai, George! Eu vou acabar com você, George! Olha ali! Eita! George! Tu tá bugado! O George tá bugado, galera! Olha aí, como é que tá igual um fantasma! Caraca! Tá me tirando? Como assim, mano? Tá todo mundo pulando! O que que é isso? Não! Olha só, George! Ai! 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 Tá todo mundo pulando, George! Olha aí, eu sou George! Que doideira! Seu carro pula! Deixa eu pegar esse aqui pra ver! Opa! O cara tá dirigindo comigo! Qual é? Sai daqui! Nem meia! Ai! Tu tá dirigindo esse aqui! Vai, vai! Dirige! Ah! Agora tá normal! Tá normal! Como é? É só quando os outros dirijos! Ai! Tá normal! Tá normal! Esse daqui tá pulando! George, aconteceu alguma coisa inusitada, cara! Será que a gente cura os carros? Eu? O quê? A gente cura os carros! Ai! Ah! Olha o que que eu botei aqui no meio da rua, George! Ah! Que massa! Adorei, George! Adorei! Eu posso controlar o mundo inteiro! Caraca, George! Olha o tiro! Olha o tiro! Ah! Olha o pote! Pai! É o quê? O pote no meio do caminho! O que que você tá fazendo? O carro! O carro continua todo cagado! Toma! Meu Deus! Meu Deus! Olha o pote que os carros estão indo! É todo zoado aqui! Os carros estão voando! Que planeta estou! George! Que doideira, George! Agora, que doideira! Calma aí, George! O cara voou! Olha isso, George! Olha isso, George! Que doideira! Oh, bombeiro pulante! Não, 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 não! Caraca, bombeiro! Calma aí, se ela até pulou! Corre, cara! Deixa eu pular e se tá louco! Sai daqui! Que doideira! Eu tô doidão! Agora, eu sou o mais poderoso do mundo todo! Eu só não vou deixar você fazer isso, peruado! Toma! Ai! Para com isso! Sai, George! Sai daqui, George! Falta! Que... Eu tô acabando com tudo! Tô nem aí! Oh, ele é George! Como é que o cara tá aqui? Oh, voou! Que carro possuído! Deixa eu entrar no carro todo verde! Oh, esse cara tá tudo... Oh, o cara aqui! Oh, o cara aqui! Oh, o cara aqui! Oh, o cara! Oh, o cara! Vou lá! Esse carro tá tudo voando! O carro do carro! Vou pegar esse carro aqui! O carro do carro! Que doideira, George! Como é esse, Pennywise? Ah! Não dá bom, não! O carro fica pulando! Que doideira, George! Ah, agora eu tô doidão! Ah, eu tô doidão! Eu sou o George maluco! O Pennywise maluco! Ah, toma! Quem mandou? Toma! Ah! Toma, George bugado! Ah, olha o George bugadão, mano! Ah, o George bugadoz ali! Ah! E, ó! Tá vindo! Toma! Me tratar com ele, seu palhaço! Vou deixar você fazer isso com a cidade, não! Jamais! Aqueles mendigos vão pular! Toma, seu palhaço! Isso aqui é a crise na Terra 21! Toma! Ah! Até as polícias tão pulando! Ah, o George! Até as polícias tão pulando! George! Já chega! Tá na hora! Eu vou matar você, George! Toma, George! Essa arma aqui é a arma mais poderosa do mundo! E vai matar qualquer um! 3, 2, 1 e... Toma! Matei o George! Oxe, o corpo do George tá aqui ainda, mas eu matei! Toma, helicóptero! Toma, helicóptero! Toma! Ah! Eu sou malvadão! Polícia tá pulando! Parou! Ah! Agora! O negócio ficou louco! Porque Pennywise é o palhaço mais bolado da cidade! E nada vai me deter! Nada! Ah! Me desco... Não, 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 não! I won't stop! I won't stop! I won't stop! No, 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 no! I won't stop! Tchau, tchau